Mulher Faz amor do jeito Vai gostoso que ele quiser Morde no pescoço Morde na barriga Fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa Ele nunca mais vai fazer a mão na rua Morde no pescoço Morde na barriga Fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa Faça isso com ele, mulher Que você ganha mais Se você não fizer Ele vai no cabaré e a mulher que lá faz Faça isso com ele, mulher Que você ganha mais Se você não quiser Ele vai no cabaré e a mulher que lá faz O bagaço pão Faz amor deitada Faz amor sentada Faz amor do jeito Vai gostoso que ele quiser Morde no pescoço Morde na barriga Fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa Ele nunca mais vai fazer a mão na rua Morde no pescoço Morde na barriga Fica toda nua Pega a perna dele e coloca na toa Ele nunca mais vai fazer a mão na rua Faça isso com ele, mulher Que você ganha mais Se você não fizer Ele vai no cabaré e a mulher que lá faz Faça isso com ele, mulher Que você ganha mais Se você não fizer Ele vai no cabaré e a mulher que lá faz A-C-C-C-S-A-E-Z Co-C-C-A-E-T Co-C-C-C-C-I-L-A-E-T Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma